Música Sofrer na cruz cruel, amador Pobre amor do meu Senhor Glóioso amor Música Sofrer na cruz cruel, amador Pobre amor do Salvador Glóioso amor Comigo vem então A Jesus Mil bom razão Com voz de coração Em meu adoração Vem louvar A Deus o grande eu sou Vou por alegre e dor Pois Cristo meu Senhor Me salvou Música 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 Com paz e coração Em pela adoração Vem o Pai E quando ao céu chegar Irei alegre estar E sem prazer de amor Em Tua Ótimo amor Do meu Senhor Glorioso amor Glorioso amor Amém Amém